Nova Zelândia aprovou uma lei que proíbe a venda de cigarros para todas as pessoas nascidas depois de 2009. A medida tem o objetivo de criar uma geração totalmente livre do tabaco. E quem for pego tentando comprar cigarro vai ser multado em 400 mil reais. Já a multa para o estabelecimento que vender para os nascidos depois de 2009 pode passar de um milhão. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.